Podíamos ter ficado assim para sempre Se não tivesse surgido um pequeníssimo contratempo que nós não esperávamos Nala? Mas como é que tu? Mas como é que tu? Isto é um desastre, Pumba Um desastre, percebes? Dizes isso porque eles finalmente se encontraram como duas almas gémeas de cujo coração o amor é a chave? Querido e inocente, Pumba Ela vai espetar uma faca no coração da nossa cuna matata? Oh, então se calhar é melhor fazer alguma coisa Eu sei exatamente o que é Pumba Nós não podemos deixar o amor chegar esta noite Não podemos deixar o amor chegar É tão um músico É um músico Esta noite o amor chegou Chegou para ficar Funcionou às mil maravilhas Ah, sim? Sarcasmo é uma língua estrangeira para ti, não é? Ela está a olhar E ele está a sorrir Eles estão a rir-se E abraçar-se E... E... Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Duma... Duma... Dusta... Uriahoo... 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 Duma... 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 Duma...